Fala galera, beleza? Eu sou Daniel Moraes do canal Armando de Greves e hoje eu trago pra vocês a resenha do livro A Hora da Tormenta, do Luiz Maldolali. Logo após a vinheta! A Hora da Tormenta é um livro bem peculiar, um livro bem diferenciado daquilo que eu costumo ler, daquilo que muita gente já costuma ler com os famosos livros clichês. Por quê? Porque ele tem um vilão, mas não é aquele vilão de um cara mau e também vai ter um cara que é um mocinho, mas vão lutar. Jamais. Vilão aqui nada mais é do que esse negócio gigante aqui, que é esse tornado, esse furacão que vai devastar uma cidade. Cidade é, cidade esta conhecida como Brave Rock. É uma cidade bem afastada lá nos Estados Unidos. Até quem é acostumado a ler, assistir aquele seriado supernatural, que o pessoal normalmente, eles visitam uma cidade bem afastada, ou até mesmo filmes, eu li os que relatam o Velho Oeste dos Estados Unidos. É mais ou menos essa pegada que o autor quis colocar. Porque é uma cidadezinha bem pacata. E dentro daquela cidade, é comum ter nas regiões próximas, até mesmo em questões de documentários, como costumamos assistir, ou o que vem a acontecer no jornal, no nosso cotidiano, tem o meteorologista, aquele cara que cuida, fica dando alerta para a cidade quando acontece o furacão. Então, cidades, quando são devastadas por tais furacões, é comum que as famílias já criem uma espécie de alçapões, onde as pessoas entram embaixo da casa e ali eles esperam passar toda aquela tormenta. Depois que passa, eles retornam. Infelizmente, a casa foi embora, mas a vida deles foi salva, os mantimentos são guardados. É comum isso acontecer. O mesmo acontece com essa cidade. Eles têm uma espécie de alçapão grandão, para evitar que quando viesse algum tornado, já que é comum aparecer naquela região, para que eles se salvem. E dentro de Brave Rock, é uma cidade, digamos, que muitas coisas vêm acontecendo no decorrer do crescimento populacional. Entre eles, tem o xerife, aquele cara que cuida da cidade, que ele é meio loucão. Tem aquele cara que é um pouco mais, digamos, um porra louca. E tem um pessoalzinho que é mais pacato. Tem os jovens que estão se descobrindo, que estão com aquelas namoradinhas, namoradinhas. E assim, tem uma série de coisas que acontecem nesse livro. Quando eu comecei a ler, eu falei, o que o autor quis passar com isso? Eu não tinha uma noção ainda. Então, eu comecei a história e fui muito bem. O Luiz Maldonado, ele escreve assim, de um modo catifante, que você lê e fala, puxa, que linguagem, que escrita é essa que o autor quis colocar. Em alguns momentos, que você começa a ler o livro, tem alguém que se envolve com outra pessoa, o outro mata, ele se conhece a história. Tem um cara que é um jovenzinho, que ele é meio rebelde, vai morar com alguém. E assim, há muita gente envolvida. Não tem como eu definir um personagem exclusivo. É óbvio, tem aqueles que se destacam dentro dos demais. Mas a grande ideia desse livro é falar sobre aquilo que dentro de um bairro, dentro de um vilarejo, dentro de uma certa vila, acontece um monte de coisas que às vezes são ocultos pela sociedade. E mesmo eles sabendo, eles têm que honrar uma certa tradição, uma certa cultura. Só que assim, com o tempo você vai sendo defasado, você vai desgastando as pessoas que estão em volta. E assim, se eu tenho raiva de uma pessoa, ou que eu tenho ódio, bronca daquela pessoa, esse é o momento que a pessoa vai tentar lhes contar. E quando, enfim, numa distração meteorologista, ele viu que está vindo um tornado, que é o famoso F-5 Sodoma, que é essa coisa gigantesca, automaticamente ele dá um alerta, mas já está em cima da hora, o tornado já está chegando, derrubando tudo. E a forma que o Luiz Manonari descreveu a chegada do furacão F-5 Sodoma, dentro da de Bray do Rock, é fenomenal. Você sente como se estivesse presenciando a chegada do furacão. Como assim, as casas que estão em volta, como que isso foi acontecer? Sabe, assim, como que isso relata? Como que ele conseguiu escrever assim? Foi magnífico. Tem algumas cenas no livro que eles falam muito. Tem um cara que é meio contra os homossexuais. Aí tem uma outra parte que o cara me blasfema contra Deus. Cara, eu odiei essa parte, não vou mentir pra você. Não gostei, nem a pau. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que ele escreve é tão bom, é tão envolvente, que é impossível que você não vá gostar da trama. É impossível que você não vá sentir, puxa, mesmo eu não gostando desses pontinhos, mas foi necessário o autor colocar isso. Foi importante. Sabe aquelas palavras um pouco mais rude, os diálogos ásperos? Só que foi necessário que o autor colocasse, que ele desenvolveu essa trama, pra que lá na frente isso fosse se amarrar com o fim daquele personagem. Quando tudo que está acontecendo, tudo sendo destruído, alguns se reúnem dentro da igreja, mesmo sendo que as pessoas não são católicas, pessoas que têm aversão a Deus, ao cristianismo, e eles estão ali dentro tentando se proteger. E ali acontece algumas coisas, eles tentam matar uma outra ali dentro ainda. E a maioria da população que eles se consideram como viver, eles ficam dentro desse abrigo, que eu falei no começo da resenha. E lá dentro é como se fosse um conflito de sociedade. Como que vão comparar? Eu odeio, eu não gosto dessa pessoa, mas ela está na minha frente. E ali dentro, o cara está armado, tenta matar o outro. Meu, é uma loucura, é uma loucura. O livro, assim, ele prende a atenção demais, no começo, no meio e no fim. E quando ele encerra, você fala, Puxa, realmente, cara, ele tinha que falar dessas partes chatas, que eu não gosto tanto, só que no final ele deu um desfecho, assim, fenomenal pra essa história. Então, assim, o gênero da resenhação, o Luiz, ele tem esse gênero, assim, mais pesado de escrever, ele gosta de escrever livros de terror, é a característica dele, está no modo de escritor do jeito que ele escreve. E ele escreve tão bem, tão bem, que ele não é muito sei, como que uma editora, assim, de grande nome, ainda não conquistou esse rapaz, porque ele merece destaque no cenário nacional. E, assim, pra quem gosta do gênero terror, o drama é bem maçante, um pouco mais pesado, é um livro, assim, fantástico, é um livro fenomenal, onde eu digo pra qualquer pessoa receber esse livro como cortesia do próprio autor, ele me enviou, procurou, o Daniel, eu tô mudando pra você, ele me mandou por e-mail, eu achei isso legal pra caramba da parte dele, achei que não fosse gostar, não sei, porque eu tinha um estilo de terror, mas não tem terror, tem mais é um drama, é um drama, mas, assim, envolve uma sociedade, uma questão sociedade versus sociedade. Humana, o indivíduo, encontrando-se com o seu vilão, como que ele vai sobreviver perante ao caos que tá acontecendo, que é o caso da chegada do Furacão F5 Sodoma. Indico pra qualquer pessoa, é um livro muito bom, e essa é a nossa dica de hoje. É isso aí, galera, espero que tenham gostado da resenha de A Hora da Tormenta, do Luiz Maldonali, abaixo tá a descrição do nosso site, também vou deixar a resenha íntegra pra vocês conhecerem, vou deixar nas nossas redes sociais, e não deixe de se inscrever no nosso canal, porque sempre tem vídeos novos sendo postados. É isso aí, galera, valeu, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho